Vamos ver a decoração de Natal. Oi, pessoal. Vamos ver a decoração de Natal que vocês fizeram? Mostra aí. O que é esse Papai Noel aí? Esse daqui é o nosso Papai Noel. Isso aqui é o nosso Papai Noel. Hã? Tem. E a árvore? Do lado do Papai Noel tem a árvore de Natal com aquela estrelagem. Vamos ver o que tem nessa árvore. Ai, não podemos esquecer. O que? Prisépio. Prisépio? Mas se esse daqui é o Papai Noel, você tem que usar o Papai Noel, você tem que usar o Papai Noel, você tem que usar o Papai Noel. Hã? E a cidadezinha? Vocês montaram a cidadezinha? Vai lá, Laura. Eu quero acessar a cidadezinha. Vamos lá ver. Pai. Olha que cidadezinha bonita, hein? Ajuda a Laura a subir aí, ó. Sim. Legal, hein? E embaixo da cidadezinha brilha, ó. Vamos ver essa cidadezinha. Tem até trem na cidadezinha. Olha o trem. Hoje muito rápido, hein? Sim. Não podemos esquecer de uma, dois. Lá no seu quarto? Deixa eu só filmar aqui a cidadezinha. O que tem na cidadezinha aí, Laura? Aqui tem. Tem o trem? Trem. Tem até o Papai Noel ali? Ali o Papai Noel voando, a igreja, os meninos aqui, balanços, árvores de nassau. Tem um carrossel. Tem um carrossel. Tem um carrossel. Tem um carrossel. Olha só. É, o que? Esse é o que, papai? Isso aí é uma casa, não é? Não. É uma, é, no centro da cidade. Hum. Esse é a da cidade. Tem esse lugar que é o Rio de Janeiro. Esse é a da cidade. É lá. Então vamos lá ver o que tem no seu quarto, Luca Agora vamos ver O que mais? O que tem na cidadezinha? Tem A equação de trem As lojas O pessoal na casinha também Toda iluminada Vamos lá ver o seu quarto O meu quarto Vamos lá Bom, estamos aqui no seu quarto É O que tem aí? A turma do Toy Story? Toy Story Isso mesmo Gente, olha aqui as minhas medalhas E o que é aquilo ali? Ah é, já esqueci Tem o bolinho do Papai Noel E uma velha E ali em cima? Papai, assim de novo? Sim Pronto O que que é em cima? Ah, é o balão do Papai Noel? Ah, é muito legal, hein? Olha Que isso, Laura? Meu ótimo Ah, tá bom Então dá tchau agora Então, gente Dá tchau até depois Tchau Não, papai Não, papai